A tecnologia só avança e a cada dia surgem novos aparelhos, como tablets, iPads e celulares modernos em geral. Só que o uso contínuo desses equipamentos está provocando problemas nos dedos dos usuários. Vejam. Há algum tempo já se conhece os problemas decorrentes do uso incorreto ou mesmo excessivo dos computadores, que vão desde tendinites no pulso a dores nas costas e em outras partes do corpo. Com a chegada dos tablets, com o iPad, especialistas alertam para os problemas que podem ser causados pelo uso desses novos aparelhos. Isso acontece porque as pessoas acabam forçando os dedos em movimentos repetitivos em aparelhos cada vez menores. Este uso abusivo pode gerar problemas. As lesões mais frequentes provocadas por esses aparelhos são tendinites, algumas artrites também podem ser provocadas. Então é basicamente isso que pode acontecer, por causa do uso excessivo e em teclados cada vez menores. Então você faz força, você termina provocando flexões exageradas dos dedos que provocam processos inflamatórios com dor crônica. Os jovens são as maiores vítimas desse tipo de problema, que começa a chegar com mais frequência aos consultórios médicos. A troca constante de mensagens faz com que os dedos fiquem cada vez mais doloridos. É importante estar atento aos sintomas. Normalmente são dores que iniciam de forma insidiosa, a pessoa sente um pouco de desconforto, mas normalmente nem associa ao uso do aparelho. Essas dores tendem a aumentar com o uso, até se tornarem dores de repouso, ou seja, a pessoa não está usando mais, mas continua com a dor. E às vezes até dores noturnas ou no final de semana, que ela usa menos. De acordo com o médico, normalmente esses problemas podem ser tratados sem maiores complicações. Os especialistas costumam indicar medicações e fisioterapia para esses pacientes, além de recomendações importantes. O tratamento básico é com medicação, é o uso basicamente dos anti-inflamatórios, vai depender do caso que você for identificado, que foi identificado, e o uso de fisioterapia. Algumas vezes é necessário o uso de imobilizações para deixar aquele tendão mais em repouso. E algumas recomendações, principalmente diminuir o uso daquele tipo de aparelho que está sendo utilizado. Além disso, tem a questão também de aumentar os intervalos, não é isso? Isso. Se a pessoa utiliza muito, digitando, notebook, notebook também não foi feito para digitar muita coisa. Então, o ideal é que você tem que digitar bastante, que utilize um computador ergonômico, um teclado grande, para que você force menos as articulações dos dedos e os tendões. Se precisa digitar, se o trabalho for de digitação, então você aumenta o número de intervalos. Então, a cada duas horas que estiver digitando, levanta, vai fazer uns exercícios de flexão e extensão dos dedos, passa 10, 20 minutos e retorna ao trabalho. Então, a cada duas horas que estiver digitando, vai fazer uns exercícios de flexão e extensão dos dedos.